Fala rapaziada, Vitor Doria aqui com vocês de novo. Rapaz, os campeonatos vão voltar. Pelo menos o Pan tá voltando aí. Rapaz, eu fiquei tão feliz, tão feliz com essa notícia. E tão, porra, assim, aliviado que a gente vai ter um campeonato grande ainda no ano de 2020. Talvez temos até dois, mas um com certeza já vai acontecer. Espero que da melhor maneira possível. Mas eu sempre confiei muito na VidaJF e no pessoal que trabalha lá de fazerem o melhor trabalho possível. Então eu tô bem tranquilo com relação a isso. Então, porra, essa foi a grande notícia da semana pra mim. E pra muitos, né? Porque voltar as competições e ir logo com o Pan, porra, maravilhoso. Agora, teve muita gente que não gostou da notícia. Porra, o nego não gostou? Não gostou. Pelo menos foi o comentário que eu vi. Gente falando, porra, mas é Pan e não pode ir ninguém do Brasil, não pode ir ninguém de fora. Porra, não vai ter todo mundo. Não vai ter. Entendeu? Não vai ter. E aí? Ah, tinha que ser um American National, então. Não tinha que ser, porque o calendário parou no Pan. Então, o que que faz? Elimina o Pan do ano? Acho que não, né? Se tivesse parado no Mundial, ia ser o Mundial. Mas parou no Pan. Então, vai ser o Pan. E, porra, se esse ano não vai ter mó galera, isso aconteceu em todos os esportes. Hoje, vai ter a final da Champions League agora, da UEFA Champions League. Com certeza, não foi a mesma coisa. Eles jogaram em estádios diferentes, os times estavam diferentes, o treinamento não foi o mesmo. Foi uma coisa complicada. Então, tá uma adaptação, um momento de adaptação. E eu vejo... Eu não tô tentando ser otimista ou falar mal de quem, porra, não curtiu a notícia. Mas, porra, meu irmão, vamos jogar com o que a gente tem, né? Vamos ter o bom senso de entender que, certamente, a BJJF tá fazendo o melhor que ela pode. E que, infelizmente, eles não tenham o cacife pra ligar pro presidente e falar, porra, presidente, libera as fronteiras aí pra galera poder entrar. Isso não vai acontecer, óbvio. Não é responsabilidade da BJJF de, porra, de não poder entrar a todo mundo que quer lutar. Agora, tem o seguinte, curioso. Muita gente que falou, porra, chorou, né? Fez bico, provavelmente não ia lutar. Porque não é só, também, o problema de não poder entrar gente do Brasil e de alguns outros países aqui. Eu não sei nem como é que tá essa coisa. Eu sei que eu posso entrar e sair, graças a Deus, que eu tenho o green card. Então, eu não teria problema com isso. Mas a maioria das pessoas não tá podendo entrar nem de fora e tal. Acho que até o final do mês, agora, não vai poder nem sair americano pra voltar. Ele não pode sair. Tá um troço esquisito. Eu não sei exatamente. Se você sabe, depois você escreve aí e me fala. Mas eu não tenho pesquisado muito em relação a isso. Porque a coisa já tá mudando tanto, né? Que a gente não acompanha. Mas a situação é que, porra, muita gente também não ia vir lutar. Porque, meu irmão, o dólar tá caro pra cacete. Então, vamos falar de Brasil. Galera que tá no Brasil, que reclamou, que falou. Pô, será que você viria lutar mesmo? Pagando 5,20 no dólar? 5,30, sei lá quanto é que tá esse dólar? Tá muito caro. Os patrocinadores não estão bancando viagem pros atletas. Patrocinador não tá fazendo dinheiro, filho. A maioria. Entendeu? Então, isso pra quem tem patrocínio, né? De passagem internacional, que não é muita gente. É bem pouca gente. Agora, se você vem do seu próprio bolso, meu irmão, ainda tá complicado também. As coisas aqui estão um pouco mais baratas, né? As passagens estão um pouco mais baratas. Os hotéis estão um pouco mais baratos. Mas, puta, continua muito caro se você for fazer a conversão, né? Então, a minha intenção em fazer esse vídeo é só pra que você que tá aí, porra, que droga, que pena que eu não vou poder lutar. Isso é uma coisa. Agora, porra, que merda que vai ter o Pan? Então, o campeão do Pan desse ano não merece ser chamado de campeão do Pan. Ele merece ser chamado de campeão do Pan de 2020. Qual o problema? Tá todo mundo na mesma mão do meu balaio. E, pelo que eu tô vendo, tá tendo uma adesão muito grande. Eles anunciaram o Pan, acho que na quinta-feira, e já tem uma quantidade astronômica de gente inscrita. Entendeu? Astronômica. Tô até falando pro pessoal aqui, meu, se quer lutar mesmo, se inscreve rápido. Ainda mais que vai ser em Orlando, vai ser aqui na Flórida. Então, pra gente que sempre foi pra Irvine, lá pra Califórnia pra lutar, pô, vai ser uma benção, né? Muito bom. Eu, infelizmente, não sei se vou conseguir lutar, porque eu tô com uma cirurgia marcada pro meu cotovelo, meu belo cotovelo aqui que tá, não estica mais, ó. Essa merda aqui, ó. Esse estica. Esse não estica mais, ó. E dó pra só até aqui também. Eu tô treinando e tal, mas é aquela coisa, ele não estica mais do que isso, que dói pra cacete. Eu tenho dois, é um tendão partido aqui já, eu tenho uma quantidade absurda de pedacinho de cartilagem solta dentro da articulação, que fazer uma, o que eles chamam de uma toalete ali, né? Fazer uma limpeza com artroscópio já dá uma resolvida boa. Mas eu tenho essa questão do tendão, e eu tô também com um pedaço de osso, porra, fissurado. É uma cagada. Coisa de velho, né? Então, se você ainda não é velho, aproveita, porque meu amor, daqui a pouco piora muito. Mas eu iria lutar. E se eu não fizer a cirurgia, porque eu tava com essa cirurgia marcada pra março. Dia 19 de março eu ia fazer essa cirurgia aqui em Miami. Dia 18 fechou tudo. Então eu recebi uma ligação do centro cirúrgico onde eu ia fazer, do pessoal da equipe médica lá, dizendo, ó, essa cirurgia foi cancelada. A partir de hoje não pode ter mais nenhuma cirurgia eletiva, né? Que não são aquelas cirurgias necessárias. Se você sofrer um acidente e precisar de uma cirurgia, você vai fazer. Mas uma cirurgia plástica ou uma cirurgia dessa, que é uma cirurgia eletiva, ou seja, que pode esperar, eles não estavam deixando. E aí eu fiquei sem. Então já era pra eu ter operado muito tempo, tá bom, já normal. Mas eu tô me arrastando com esse cotovelos já tem quase 3 anos, cara. Que eu sinto muito... Eu já tô com esse cotovelos rascado há muito tempo. Mas de 2 anos pra cá, vamos lá do... Do início de 2018 pra cá, quase 3 anos, eu tô sentindo bastante dor. E no camp do ano passado do ADCC, meu irmão, aí foi pro saco geral. E aí eu achei que eu tava bem, porra, segurei a onda, fui lutar no Mundial Noguia no passado. Ainda fiquei mais ferrado ainda. Então eu não aguento mais, eu não dei mais condição de viver com esse cotovelos. Bom, mas esse vídeo não é o meu respeito. Esse vídeo é a respeito do PAN. Então, se você tem alguma possibilidade de lutar, lute. Porque a gente não sabe quando vai ser o próximo. A tendência é as coisas começarem a reabrir, melhorar, sim. Mas aí vem uma segunda onda, uma terceira onda. E aí tem que usar máscara até no banheiro sozinho. E, meu irmão, se em novembro a eleição for diferente do que a gente tá imaginando, vai ser uma cagada. Eu sei lá. Eu não quero nem falar de política aqui. Eu tenho minha opinião formada, mas isso só interessa... Assim, não quero fazer debate político aqui nesse vídeo. Mas é isso. Porra, meu irmão, faz o melhor que você pode. Se você pode lutar, se você tá nos Estados Unidos e pode vir lutar, vem lutar, meu irmão. Aproveita. O estádio lá, o Silvio Spur Arena, é bem legal ali em Orlando. Eu vou estar lá, certamente vou estar lá. Provavelmente não vou lutar. Queria muito, mas quando eu for anunciado na quinta-feira, eu já tô com a cirurgia marcada, entendeu? Então, dificilmente vou lutar. Eu espero conseguir fazer a cirurgia. Mas eu quero ver todo mundo lá, pô. E se você não for pra lutar, pelo menos vai pra prestigiar. Não sei se vai poder, quantas pessoas vão poder entrar. Parece que é uma pessoa por lutador, né? Um lutador pode levar um acompanhante. Então, se você tiver essa vaguinha aí, vai lá, pô. Vamos se encontrar lá, vamos falar. E, meu irmão, graças a Deus pelo retorno. Graças a Deus, meu irmão. A BDF tá de parabéns. Porque eu sei que o quanto não foi difícil e desafiador esse tempo pra eles. Sem competição, porra, sem receita praticamente, né? Então, tem aqueles faladores aí que falam, pô, a BDF ganha rios de dinheiro e tal. E quando não ganha? E quando não tem competição? O que que faz? Ainda bem que tem um dinheiro guardado lá, né? Pra os caras poderem sobreviver. São mais de 90 funcionários lá. É gente pra cacete, entendeu? Então, meu irmão, vamos dar o suporte necessário pra que o nosso esporte cresça como um todo. Beleza? E parar de reclamar. Parar de procurar pelo em ovo. Procurar problema onde não tem. Ficar fazendo bico. Ah, tinha que ser a América National. Ah, esse pano não vai valer de nada. Vai valer sim. O campeão tem que comemorar pra cacete. Se eu lutar, eu vou tirar onda aí. Vou falar, vou fazer vídeo. Vou fazer o escarcel. Alegria porque o jiu-jitsu voltou, meu irmão. Voltou com as lutas casadas. E agora com as competições oficiais da BDF. Isso é muito bom. Motivo de alegria. Beleza, rapaziada? É isso. Queria só dar uma injeção de ânimo na galera aí. Eu tô animado pra cacete pro que tá por vir. Até porque pior não pode ficar, né? Tomara. Mas é isso aí. Vamos dar suporte pra comunidade. Vamos dar suporte pro nosso esporte. E botar a cara no evento. E promover o evento. Estimular a galera da tua academia a se inscrever. Quem puder lutar, esteja lá. Tenho certeza que vai ter muito lutão. Vai ter muita coisa boa. Já tinha voltado o Austin Open, que vai ser agora. E depois agora o Pan, meu irmão. Foi uma notícia muito boa. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até o próximo vídeo aí. Valeu!